Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do, abre aspas, IPO da Treistento. Não é propriamente o IPO que a gente vai analisar, porque é uma oferta restrita. De qualquer forma, a faixa indicativa aí do lado para dar uma ideia de como é que vai ser o possível começo da negociação de preço no mercado financeiro, a captação 1.2 bid, oferta primária, então uma captação consideravelmente grande e secundária de 200 milhões de reais, então um delta ali de secundária. O início da negociação vai se dar na Bolsa de Valores no dia 12 do 7, na Bovespa. A operação é uma operação do setor agrícola, foi fundada em 1995. Aí na tela vocês conseguem ver um pouco da história da empresa, para quem quiser dar um pause. Eu vou passar aqui, porque quem quiser que dê um pause aí assista. A operação é concentrada no Rio Grande do Sul. Por enquanto, uma loja no Mato Grosso. A gente vai abordar essa expansão pretendida mais à frente. Três segmentos principais da operação. E aí a gente entra no primeiro, que é varejo de insumos agrícolas, responsável por 29,2%, 29% da receita operacional líquida em 2020. Basicamente, a gente vê a operação como um todo na tela, mas basicamente essa parte, vendendo ali sementes, fertilizantes e defensivos. 41 lojas no total, uma no Mato Grosso e o restante no Rio Grande do Sul. Também duas unidades de beneficiamento de sementes, então tratamento químico das sementes. E uma unidade de mistura de fertilizantes. A gente pode ver aí na tela justamente o funcionamento ali. O auxílio de um pouco mais de 120 consultores. E aí eu estou falando de agrônomos e técnicos agrônomos. Fazem parte dessa operação, que tem ali aproximadamente 13% do market share nas cidades onde operam. Então, não é uma participação pequena, se a gente considerar um setor bem fragmentado. Então, o segundo negócio, o segundo segmento é originação e trading de grãos. Está responsável por 16% da receita operacional líquida no ano de 2020. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa operação, desse segmento versus a operação como um todo. Trata aí de compra e venda de grãos. A logística e o escoamento é feito com uma frota própria de 73 caminhões. Então, tem ali um pedaço de logística considerável deles. O market share de originação de soja é de 8% do mercado como um todo no Rio Grande do Sul. Para a gente ter uma ideia do tamanho da operação, como eu disse, dado o setor bem fragmentado, é um market share considerável. E como último setor de operação, a industrialização de grãos. E esse é o mais importante, com 54,8%, quase 55% da receita operacional líquida em 2020. Onde eles fazem a industrialização da soja para a produção de farelo. Óleo de soja, varela ali bem usado em ração animal, óleo de soja e biodiesel. Isso através de duas fábricas. O market share no volume de produção de 8% no Rio Grande do Sul. E o market share, quando eu falo de biodiesel, de 10% da produção no Rio Grande do Sul. O escoamento por dois modais de acesso ferroviário. Então é uma operação ali bem organizada, a gente vai ver o reflexo dispositivo no operacional financeiro da empresa. Dá uma granularidade a mais aí da operação. Para quem quiser pausar, justamente comentando ali o compartilhamento de logística e um pouquinho mais de cada etapa dessa operação. Para quem quiser justamente dar um pause, dar uma lida. A gente está falando, quando a gente fala da operação, a gente está falando de quase 17 mil clientes ativos. A maioria de pequenos e médios produtores rurais com até mil hectares de terra. Viabilidade de pagamento por barter, que nada mais é do que eu pagar com parte da produção. Então isso aí viabiliza para eles tanto a integração naquela operação que eles fazem de trading e originação de grãos. Quanto possibilita ali uma redução na inadimplência ou possibilidade de não ter o pagamento do produtor rural. Então é algo positivo, engajado aqui na operação. E quando a gente fala da empresa com relação à qualidade frente aos clientes, a gente está falando ali de um NPS, de um Net Promoter Score. O quão bem vista ela é pelos clientes. De 82 é alto e isso daí vindo de uma pesquisa com 239 clientes. Então é uma amostragem consideravelmente representativa, dados 17 mil aproximadamente que eles têm. Especialmente se a gente considerar um índice de recorrência que a gente vai comentar daqui a pouco, que é um índice de recorrência bem alto. A operação tem algumas iniciativas digitais, como a gente pode ver na tela. A gente está falando aí de apps para celular e plataformas. São positivas, mas na minha visão não chega ali a alterar o cerne da operação. A gente pode ver ali os desenhinhos agora, os apps aí. Hoje em dia é o básico, é necessário para operar, especialmente quando eu estou falando de varejo. Ele tem uma presença online. O do Dildjins na Tela mostra uma operação positiva, uma operação madura. O crescimento contínuo da receita líquida, a gente está falando aí de 18% do ano de 2018 para 2019 e de 40% aproximadamente do ano de 2019 para 2020. É consideravelmente positivo, não afetado negativamente pela pandemia. O setor agro ali é um setor que se mostrou bem resiliente durante todo esse período, que é bem positivo, inclusive nos anos anteriores, onde a gente passou por recessão econômica, o setor agro foi basicamente o que segurou a economia do Brasil ainda respondendo a alguma coisa. Então é um setor que é conhecido por resiliência. O EBITDA, o fato de eles terem uma operação integrada ajuda bastante também. O EBITDA com margens oscilando, mas a banda não é preocupante. Ele é entre 7,5% e 12,5%, casada com o estilo de operação. É uma operação ali que não tem propriamente grande valor agregado. A parte que eles fazem de industrialização é uma parte que não envolve muita coisa. Fazer farelo e óleo de soja. Então margens modestas são mais do que naturais. E o mesmo acontece com o lucro líquido. E a gente vê como bem positivo a consistência desse lucro líquido. Todo ano tem dado lucro, pelo menos desde 2018, como a gente vê pela operação, pela operacional financeira. E as margens bem positivas, especialmente quando eu considero comparativo com as margens EBITDA, a margem de lucratividade é consideravelmente próxima da margem de geração de caixa operacional da empresa. Então assim, para o setor, para outro tipo de operação, a lucratividade é de fato bem positiva. A alavancagem é bem tranquila, consistente e controlada. No ano de 2020 ele fechando com uma vez dívida líquida sobrevista. A operação, basicamente, super bem alinhada. Para dar um pouco mais de cor, a gente vê justamente o que eu comentei antes. A questão da recorrência dos clientes na tela. É o que garante uma estabilidade e previsibilidade da operação financeira. Uma vez ali que em 2020, por exemplo, 50% do faturamento veio de clientes recorrentes, de clientes que já compraram com eles anos anteriores e voltaram a comprar. Isso dá claramente uma estabilidade à operação. E o crescimento do operacional das áreas de atuação na tela. Para o pause, para quem tiver mais interesse em ver justamente como é que foi o crescimento de algumas das áreas separadamente. Só para entender como é que está esse fluxo de negócio que deve ter uma continuidade de crescimento. Falando da operação do IPO, a melhor das hipóteses leva a mercado 30% do capital. Então, tem ali de fato uma operação que deve ter um volume interessante. A destinação dos recursos. A parte mais importante ali que eu vejo está o investimento em abertura de novas unidades, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso. Os planos de expansão no Quitanjo-Rio Grande do Sul aí na tela. Então, para quem quiser dar o pause. E na sequência justamente o investimento em plantas industriais, em uma planta industrial na verdade, está se instalada no estado do Mato Grosso e também as novas lojas que eles têm de plano de expansão lá. Então, o plano na tela à direita da questão da planta industrial. A expansão das unidades à esquerda. Acho que é isso que está aí. De qualquer forma, deve ter uma setinha apontando. E com o mapa na sequência. A gente vê ali onde é que eles pretendem botar as unidades e mais dados da planta industrial. Justamente para quem quiser aprofundar no desenvolvimento dessa expansão. O terceiro ponto da destinação dos recursos é o reforço de caixa e capital de giro. Nada mais do que padrão com a ideia de expansão da operação. Isso aqui é meio que o que sobrar. Raspa o tacho ali. Rapa o tacho e joga para capital de giro, reforço de caixa. Finalizando, a operação é bem redonda. O setor é resiliente. O modelo de negócio é sólido, com recorrência e bem estabelecido. Então, não é propriamente uma operação negativa. Fica a clareza da capacidade da operação. As margens bem definidas e estáveis. Não vejo muito a explorar, além da expansão que eles têm ali planejado. A melhor das hipóteses, a gente tem uma expansão ali para o estado de Mato Grosso. Nos moldes operacionais financeiros do que a gente tem agora nessa operação no Rio Grande do Sul. Então, não vai propriamente causar um ganho de margem nem nada disso. Então, eu não vejo como problemático o investimento, mas não me chama atenção. Eu prefiro a alocação em outros ativos no momento ou então que esse capital fique em caixa, para uma possibilidade de eventualmente uma operação futura que chame mais atenção ou de uma execução de uma operação fazendo preço médio para baixo em alguns dos ativos que eu tenho em carteira. Não acho que isso aqui é propriamente a melhor forma de alocar o meu capital, apesar da operação ser super tranquila e bem gerida. Se o preço reagir mal pós IPO, eu devo voltar a revisitar a operação. E aí sim, na base da teoria do Chevette, que a operação roda normalzinho, não é nada demais, mas se o preço for certo, para mim não vejo problema. Estaria aí fazendo um comparativo com outras operações como proxy, justamente para avaliar o custo desse investimento, o preço do ativo versus a geração de lucro ou geração de caixa operacional. Mas aí, justamente, um estudo a ser mais aprofundado ali, avaliando inclusive o que eu poderia usar como proxy para esse tipo de operação aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o maior detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.